Vamos falar agora de Marvel, seus Marvete safado, né? Segundo informações que andam circulando pela internet, já foi escolhido ali o ator que vai interpretar o Namor, é o Tenoque Huerta, que é um ator, se não me engano, mexicano, e dentro do MCU, os atlantes ali, o povo submarino, ele será um povo de uma cultura mexicana submersa ali, submersa numa região da América Central. Então, o elenco do Namor, que a gente deve ver lá em Pantanegra, vai ser com uma pegada bem mais latina, uma galera mexicana ali e tal. O que eu achei, de certa maneira, assim, interessante, por trazer um elenco diferenciado, uma galera diferente ali e tal, mas é aquela coisa da visão do norte-americano de que o latino, o americano, é uma coisa quase alienígena, né? Isso existe debaixo d'água, assim. Eu não sei, Marcelo, eu estou pensando do ponto de vista positivo, tá? Não quero ser chato, não. Eu acho legal você ter uma representatividade, trazer um personagem que, por mais que eu tenha uma implicância com ele, ele tem um papel importante dentro da Marvel, né? Eu não posso negar isso. Então, ao mesmo tempo, você colocar um ator mexicano ali, diferente e tal, para fazer, eu achei bacana também, por esse lado. E você acaba abraçando, de certa forma, o audiovisual mexicano, que sempre foi muito forte com suas produções de novela, suas produções de Chaves, então, e tudo mais. Então, você acaba abraçando ali os atores mexicanos que realmente têm muito o que dar, né? E agora, a forma como vai ser tratado, né? Essa cultura mexicana submersa, né? Enfim, como é que vai ser isso? Só esperando para ver. Não adianta a gente agora fazer conjectura, de falar, ah, vai ser uma merda, ou vai ser bom pra caramba, né? Assim, é esperar para ver. Eu gosto quando você tem produção que não envolva principalmente pessoas brancas, sempre americanos, os caras são os melhores do mundo e não sei o quê. Então, eu gosto quando você abraça diversas culturas e traz isso para o cinema, né? Principalmente cinema de quadrinho, que é uma coisa muito forte, né? Então, eu espero coisas boas, né? Eu quero fazer que nem você, Tiago. Eu quero ver pelo lado positivo. Eu quero tentar não ver pelo lado negativo, porque realmente fica parecendo que é bem o que você falou, né? Que parece que o mexicano, a cultura latina, enfim, é uma coisa meio diferente, meio de fora, né? E tudo mais. Então, eu quero tentar não ver pelo lado negativo, né? E ver mais pelo lado positivo de você estar abraçando um povo que está tão próximo ali dos Estados Unidos, tem uma ligação tão forte ali com os Estados Unidos. e principalmente a dramaturgia mexicana, né? Que sempre teve muita expressão no mundo, né? Então, eu quero ver por esse lado, entendeu? Sim, sim. Talvez tenha um pouco mais de reclamação na questão da mudança da origem do personagem, né, Tibi? Mas, assim, gente, tem que encaixar o personagem de alguma maneira. Com Homem-Aranha foi a mesma coisa, sabe? É um universo que ele vai se construindo, né, Tibi? Então, a galera tem que abrir mão de certos preciosismos também. Sim, com certeza. Eles sempre colocam, né? É baseado nos quadrinhos, né? Não é fiel aos quadrinhos. Então, eles fazem essas mudanças estratégicas para justamente poder encaixar melhor dentro desse universo que está sendo criado. E só fazendo um complemento, né, do tipo, o filme do Pantera Negra ficou muito forte por conta da representatividade, né? Por conta de trazer toda a questão da origem africana, do povo negro, né? Então, por que não trazer uma nova representatividade de um povo latino, né? De um povo mexicano, de... Que não tem, né? Ou, geralmente, é sempre colocado como o... o mordomo, o cara da carrocinha de cachorro quente, sabe? Nunca é colocado com um certo protagonismo. Então, por que não trazer isso de diferente para... Faz uma mudança ali, né? Para fazer uma adaptação na origem, mas traz um outro lado, uma outra representatividade que ficou muito forte no Pantera Negra por isso. E agora vamos expandir essa representatividade para outras áreas. Porque, aquilo que eu já comentei, o que eles tentaram fazer de representatividade no Eternos não deu muito certo, né? Então, por que não expandir isso de uma outra forma e trazendo um personagem importante para a saga, sabe? Importante para a série, com a importância que o Namor tem dentro dos padrinhos e, provavelmente, né? Ele vai puxar muita coisa agora a partir dessa história. Exatamente. O pessoal está aqui falando, olha o Everton, Namor, o talarico dos mares. Pois é, cara. A gente já teve um senhor fantástico, né? É só aparecer... É só aparecer o pobre do Rich Richards que o Namor já está ali, cara, circundando para dar o bote. O Namor é o boto de água salgada. Ele vem para pegar as casadas ali. O Alex está falando, olha, que o pessoal de heróis, né? Eles não gostam muito dessas mudanças. Pois é. Sempre tem um ou outro para poder falar. Lógico, gente, que nada está imune a críticas, né? Mas a gente sabe quando a crítica, ela não é só sobre o personagem, né? Tem uma maldadezinha ali por trás. Mas o Diogo está falando que apostar quanto que vai ter Reiter metendo o pau dessa mudança? Vai ter, cara. Vai ter sim. É. Ó, o Vini falou uma coisa certa aqui. Achei que o ator tem que era de humorista. Namor tem que era de gente ruim. É isso, cara. O Namor não vale nada, entendeu? Um personagem que não presta, não vale nada. Então, acho que vai ser por esse caminho aí. Achei que vai ser por esse caminho.